Nossa, será que tá gravando isso aqui? Ah, eu acho que tá, tá vermelhinho ali, tá contando o tempo. Olha só, meus amiguinhos, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Eu acabei de gravar aqui o React do novo Five Nights, o Help Wanted, que é, precisa de ajuda. E é no PS4, só que ele é no, no, naquele VR que a gente bota o óculos lá e tal, fica meio olhando bem de boa, se leva um susto. Só que eu, o tímido, olha só, o tímido não tem o VR, isso, tá cheio de pó isso aqui, hein? Nossa, o tímido tem que arrumar isso aí, olha só isso aqui, hein? Até ficou a marca da meia mãozinha ali, mas o tímido, é, não tem. E como ele não tem, eu tô louco pra jogar, vai sair agora em maio. Esse jogo eu vou comprar aqui com vocês, pra gente, já vou encomendar, porque eu quero jogar muito com vocês. Só um pouquinho aqui, então, peraí, peraí, deixa eu colocar aqui, porque o tímido, nossa, o tímido vai gostar muito. Quando ele ver que eu comprei pra ele, já vou antecipar, olha só, ó, já tá aparecendo um monte ali de negócio de VR do PS4. Nossa, o tímido vai gostar muito. Olha só ali, ali tem os preços. Nossa, deixa eu ver aqui, o que mais tem de preço aqui. Peraí, nossa, é difícil ficar mexendo no mouse aqui e ficar gravando ao mesmo tempo também. Olha aí, ó, nossa, mas esse aqui tá muito barato, eu quero um completaço, eu quero um completaço. Nossa, pra ser tão barato assim, eu acho que nem tá completo, esse aí nem é completo não. Deixa eu pegar o mouse aqui, deixa eu pegar o mouse aqui, olha só. Vamos ver, vamos ver, olha, nossa, o mais caro sempre é mais completo. Olha esse aqui, ó, esse aqui sim, ó, tem walks, tem os jogos e tem não sei o quê. Esse aí, eu acho que tá valendo a pena, hein? Vai chegar bem cedo, de dois a quatro dias úteis, então eu acho que o tímido vai gostar muito, meus amiguinhos. Eu já vou comprar aqui, peraí, já vou botar aqui, ó, comprar agora, o último disponível, hein? Nossa, o tímido vai ficar tão feliz que a gente vai comprar esse aqui pra ele. Nossa, ele vai gostar muito, ele vai gostar muito. Nossa, pronto, meus amiguinhos, já tá ali, ó. Já tá ali, eu só não vou botar que já estou com produto porque eu não tô com produto ainda. Mas, nossa, eu só queria pensar, eu fico pensando como é que será que o tímido reagiu quando ele recebeu a notificação que ele comprou isso aqui e que ele vai trazer gameplays pra vocês, hein? Nossa, ele vai gostar muito. Dê, vinte minutos depois. Notificação? Três mil e pouco reais? Não, só pode ter sido Bob Esponja. Ô, Bob Esponja, vem cá, Bob Esponja. Oi, meus amiguinhos, isso tudo foi uma brincadeira, tá bom? Porque hoje é primeiro de abril, né? Ai, eu peguei vocês, hein? E vocês não façam isso em casa, tá bom? Em nenhuma hipótese, vocês vão lá e compram coisa sem ter um papai ou uma mamãe ter deixado vocês comprarem, tá bom? Isso aqui foi só uma piadinha e eu peguei vocês. Eu sei que vocês estão rindo agora ou vocês estão bravos. Vocês não estão bravos comigo, né? Mas eu não estou bravo comigo, não. Não, porque foi só uma piadinha. Eu já peguei até o Patrick com essa, vocês sabiam? Vocês sabiam? Seu serigueijo também eu peguei semana passada ele com essa, né? Mas então, meus amiguinhos, um beijinho pra todos vocês e fui! Beijo!